Olá pessoal, vocês sabiam que além de controlar os motores do overboard, também é possível bloquear e desbloquear a placa principal a partir de comandos especiais enviados pelo Arduino ou qualquer outro microcontrolador? Assim é possível implementar a rotina de segurança que impede o acionamento dos motores, mesmo que o acelerador esteja acionado. Como já explicado no vídeo completo que está na descrição, os pacotes de dados exportados por este método até o presente momento possuem seguintes formatos. Notem que em todos os casos, o primeiro dado é 0x100. Quando este dado é operado para 0x102, a placa principal é bloqueada e os motores desenergizados. E para que ela volte a funcionar normalmente, é necessário enviar o pacote de dados com o primeiro dado igual a 0x101. Desta forma, a placa volta a operar normalmente a partir do envio do pacote de dados padrão com o primeiro dado igual a 0x100. Ok? Desta forma, nada más ou menos. EXTREMUNDO Caso tenha gostado dessa dica, deixe seu like, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo!